Ô Pezinha, ô Pezinha, ô ô Manu Pose Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Menino cresceu, virou menino rei Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Entre becos e viela, conhece a sua lei Entre becos e viela, conhece a sua lei Nunca dá mancada a trapa do menino rei Trapa, 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 trapa do menino rei Ô PC, ô PC Ô mano pose Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Entre beco e viela, conhece a sua lei Entre beco e viela, conhece a sua lei Não cada mancada, traba do menino rei Atrapa, 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 atrapa do menino rei